Bom dia mundial da língua portuguesa, desde este mar de vidas, um contributo, à recitação do poeta Vila Láctea, do poeta brasileiro, Olavo Vilac. Ora, direi, chovi-lhe estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, não tanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Vila Láctea, como um pálido aberto, senti-la, e ouvido o sol, soldoso e empranto, e me desprocuro pelo seu deserto. Direi-se agora, tresleucado amigo, que conversas com elas, que sentido, que me apelizem quando estão contigo, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois sou quem ama por ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Bom dia mundial da língua portuguesa.